Caraca, pensar que tinha uma época que isso era normal, né, cara? Albert Einstein... O bullying foi erradicado da escola. Pô, tá de sacanagem, mano. Sem bullying? Deixava de ir em festas pra ficar estudando. Meu Deus, mas é um idiota. São os importantes ensinamentos que os mestres nos passam que vamos levar pra vida toda. Ah, vai nessa. E o melhor aluno da escola... Eita, cuidado da imóvel. Descobriu que o mundo não é só free fire. Eu acho que eu seria muito mais feliz se eu fosse um cachorro. Que isso, gente? Eu acho que esse negócio de ficar planejando a vida toda não dá muito certo. Pois é, mano. Tem que viver adoidado, cara. Nossa, o nono ano é quando a gente descamba, mano. Já era. Manda tudo pro cara. Eu lembro que os professores falavam assim... O que aconteceu, mano, com você? Você era tão quietinho antigamente. Pois é, nono ano, você vira rebelde. Aí chega no ensino médio e pronto. Vira um delinquente. Professora, que excelente prova, hein? Ah, meu Deus. Ó, o Casimito? Caraca, mano. Olha ele, criança. Que isso, mano? É por isso que esse filme foi cancelado? Tá explicado, então, mano. Carlos Villagran? Tá de sacanagem. Você pode se revertir nisso. É bem fácil. Pelo menos o Carlos Villagran se esforçou, né, cara? Pelo menos ele fez dois papéis na vida. Só acha de quem tá comendo agora, hein, mano? Ah, ele vai achar o livro do amor? Ele vai fazer um American Pie ou sei lá? Na minha escola eu não tinha coragem de pisar no chão da escola. Imagina deitar. Caraca, você ia flutuando, velho? Mano, ele vai achar alguma droga aí. Tá até vendo. Técnicas de cola. E olha que isso aí já tá até defasado, mano. Porque hoje em dia é muito mais fácil colar na escola, mano. Você pega seu celularzinho assim, na marola, na maciota. Bota o enunciado da questão. Tudo resolvido já. Meu Deus, Skylab não, cara. Só falta ter o Defante aí também. Ai, meu Deus do céu, cara. Fábio pôr chá. Eu prefiro pôr café mesmo, velho. Cara, ele tá com skin de pedáculo, velho. Esse bigodinho, esse óculos, esse casaco. Tá muito susso. Ele também colocou uma camisinha usada no meu lanche. Eu fui só descobrir depois da última garfada. Como? Agora meu pai veio me matar. Calma. Calma, meu ovo. Meu ovo. Calma, calma. Mano, o cara tem um quadro de ursinho na parede, velho. Tô com medo, cara. Vocês batem uma p***a pro tio. Meu Deus do céu. Ainda bem que esse filme foi cancelado, velho. Vocês têm que abrir a cabeça de vocês. O cara querendo ganhar no argumento ainda. Nem ferro, não. Não, não, não. Você acha que eu vou fazer isso? Não. Você tá de sacanagem, mano. Isso aí é homofobia. Homofobia? Caralho, que filme é esse, velho? Na moral. Vamos conversar sobre o bullying. Pratique de forma saudável, por favor. Só tem comida saudável, mano? Tem. Que tipo de espinafre? Caraca. O mundo é vegano agora. Os alunos morrendo de fome. Tendo que comer. Ah, que hipocrisia, mano. A carinha do Skylab, mano. Eu olho pra carinha do Skylab e só lembro dele cantando sobre p*** e p***, velho. Você não é aquele que todo dia entope a privada? Você não tem dó de suas pregas? Tadinho do Cazé, mano. Mas cigarro faz mal, senhor. Não é, Sambal? É, coxinha que é bom. É, mas gostoso, né, cara? Se você tiver um dois desses, cara, tem que ter o Defante e a MC Pipoquinha, cara. E o Casimito também, né? Mas eu acho que ele não vai, não. Fala! Fora! Ah, mano, é o Gentilho, velho. Tava demorando. Vocês entenderam, né, mano? Mano, o cara tá na suíte presidencial porque ele pretende ser presidente um dia. A escola tá trazendo problema pra vocês? Casimito, larga a escola, mano. Vira stream. Vai ser o futuro e o futuro é show. Queridão, cuida bem da minha amibia aí, hein? Vilela. Peraí, ele apareceu só pra isso? Nunca confie em quem parece ser um cara legal. Tá vendo? Casimito parece ser um cara legal, velho. Rapaz, essa edição aí tá meio memes, né, velho? Não, mas peraí. Eu sou youtuber, né? Você elo? P***, youtuber não tá valendo nada hoje em dia, cara. Mano, deixa eu ver se eu conheci alguém aqui rapidão. Young Lee, Selbit e esse de óculos, não sei, velho. Ana Maria Brog? O nome do cara é Ana Maria Brog, velho. E ele é um homem? Pois é, mano. Que f*** é essa, velho? Se algum dia você encontrar o Casimiro, qual seria a sua reação? Nossa, eu ia falar... Ih, meteu essa? Essa é a original, mano. Eita, aí sim, mano. Essas festinhas são muito boas, cara. Ah, não, não, velho. Que isso, cara? 14 anos bebendo? O que é que vocês estão fazendo, hein? Ah, tá, né? Boa, Danilo. É assim que se bebe. Ah, não, velho. O cara é muito mau exemplo. Por isso que foi Cancelade, tá vendo? Pô, tá meio se bebendo um caso, hein, cara? O futuro presidente do Brasil aí, ó. Que belo exemplo, cara. Nossa, que isso, mano? Ó, o filme brasileiro tem essas qualidades, tá vendo? O bom de filme brasileiro é a jaca brasileira, mano. Enquanto a americana é meio nadadora, no Brasil não decepciona. Onde é que estão as meninas de biquínias? Peraí, moça. Você não é de Deus? Rapaz, que tepão, mano. Bota um sutiã aí, cara. Caralho, que nojo, velho. Você que tá comendo agora... Meus pêsames. Olha o cachorro se limpando, velho. O moleque vai pra casa do amigo e do homem de cueca, cara. Ué, conf... O cara tá usando um cropped, velho. Não, não, não. Não, não. Onde o seu Miyagi ensina o Daniel San a dar uma bicuda no rabo daquele alemão. Mas o Daniel San não era o vilão do filme? Cabaços. Você precisa comer coxinha amanhã na aula. Mano, coxinha ele vai comer em qualquer horário, mano. Pegue esse livro! Que rapaz, ele agora! Até que a atuação do Danilo tá relativamente boa, velho. Que livro é um clássico? Nossa, era dentro, tá? Deu lá... Caralho, velho. Nono ano ele não sabe ler ainda? Ah, é rasgado, né, velho? Nossa, mano, eu lembro que eu fiquei... Não sei se foi o nono ano ou o sétimo, velho. Que eu fiquei sem livro o ano inteiro, cara. Minha mãe não tinha dinheiro pra comprar. Eu só me pedi, é emprestado mesmo, foda-se. E os professores ficavam ameaçando, velho. Nossa, vai tomar advertência, hein? Vou fazer o quê? Vou roubar o livro? Nossa... Que isso, cara? Tá de sacanagem, mano. Os caras tão sem moral mesmo, hein? Ah, tá, mano. Caraca. Imagina se dá like. Ah, não. Aí você tá de brincadeira, mano. O moleque arrancou a peça ali mesmo. Ah, mano, fecha a boca, cara. O que é uma pessoa bem-sucedida? O Felipe Neto? O Felipe Neto não é feliz, mas é rico. Mas não é feliz? Isso é felicidade, mano. Você quer ser feliz pobre, mano? O mais importante dos nossos poetas parnasianos. Mas aí deu bandeira, né, cara? O cara é baiano profissional? Caraca, o moleque já tá fumando charuto, velho. Tá de sacanagem. Bafo, CC, peidorreiro, fedido, cheirão de... O moleque saiu desse filme traumatizado, né, velho? Cabeça de vento. Tá exagerando um pouco, mano. Cabaço. Aí tá de sacanagem, né, mano? Sir rasga a mãe. Pô, mas Sir rasga a mãe até que é bom, cara. Porque o pessoal vai achar que é a mãe dos outros, né? Incapaz de se defender, de ter senso de humor e de ser inteligente o suficiente pra rir de si próprio. Tá entendendo? Então a culpa do Cazê virar streamer é do Danilo, né? Zoar um Willi até virar o melhor streamer de todos. Minha mãe morreu no par. Caraca, aí pesou, velho. Posso fazer outro apelido pra você que não envolva... Cabaço! Caraca, que filho da p... Quando tava com pena do cara, trouzlou todos nós. Maldito Sir rasga a mãe. Que isso, cara? Leitoso... Ah, Leitoso roubaram, hein, mano? Leitoso é do filme do Jim Carrey. Lucianos Arrom... Que? Coitado do moleque, velho. Como é que o Skylab não percebeu, cara? Lacradora, franjinha, narizinho, bafo podre, crentona, gnomo, elfo, boca de fuma, macarrão, falciane, dobi, craniane. Tá rompendo, veio ou não veio? Tá olhando pra onde, Skylab? O senhor me acusa de trapacear. Parece que eles não vão com a cara do diretor, velho. Nossa, se botasse um caneta azul, caraca. Eu ia chorar, velho. Que isso, gente? Cairam no gemidão, velho. Ou isso é um gemidão ou é uma música do Rogério Skylab. Nada... Olha que o cara usou o shotinho, velho. Parece o pequeno Nicolau, mano. Cuidado, mano. Meu Deus. Caraca, que filme é esse, gente? O que isso ajuda na física? Caraca, os moleques estão barbarizando, hein, velho? Virar um no marginais. Delinquentes, mano. Caraca, que nojento, velho. Cheirinho de c... Nossa, não, aí... Caraca, que mancada, moleque. Putz, que pariu. Ele gostou do cheiro, velho. Trocaram o meu DVD pelo vídeo porno de baixo calão. Um vídeo o quê? Trocaram o meu DVD pelo vídeo porno de baixo calão. Um vídeo porno. É um filme de porno de DVD. Você vê, os caras praticam bullying. E é essas traquinagens que eles fazem. O cara que sofre bullying entra com semi-automático. Caraca, é um desafio do YouTube, mano. É a cara do Felipe Neto fazer isso no canal dele. Controle dessa escola, viu? Que aí, c... Que cacauzinho, mano. Nossa senhora, o tamanho da jaca, meu irmão. Acho que na sua situação só tem uma coisa que dá pra fazer. Estudar de verdade. Roubar o gabarito. Ou isso, né? Que é a primeira opção óbvia. Vão esquecer a chave. Ah, mas aí é a Nilce e o Leon, né, velho? Esquecer a chave, tudo bem. Não pode esquecer. É o Chavo. Ah, não tô pronto pra ver o Carlos Villagran fumando, velho. Adeus, infância. Vou contar tudo pra mãe dele, velho. Olha aí o seu tesouro, ó, Florinda. Ah, não, velho. Quanta nojeira, mano. Eu sei que o senhor detesta-se. Ah, nossa, mano. Não dá pra ver. Bom, pelo menos eles estavam disfarçados, né, então. Ai, meu Deus, esse moleque é insuportável, cara. Você nem sabe dirigir. Ué, isso impede alguém? É mó intuitivo. Cálice, cálice. Meu Deus, esse moleque me deixa louco. E ainda falam que tudo que aconteceu no filme aconteceu com o Danilo. Pois é, confia, mano. Mas eu sei que escola pública acontece mais coisa. Tipo, falam uns bagulhos doideiros mesmo. A gente faz até amor, velho, no banheiro. Bate uma em sala de alas. Meu vizinho, ele estudava em escola pública, mano. Ele me contou que uma vez fizeram um churrasco, velho, dentro da sala. E tipo assim, mano, os professores meio que não podem fazer nada, né? Caraca, tá muito perto, hein, mano. Pô, não fala do pai dele, cara. Agora vai apanhar de um adolescente. Ah, que p*** é essa, cara? Ah, não. Mano, ele mordeu o saco do Danilo Gentili, cara. Por isso que esse filme foi cancelado. Você tem razão, isso aqui não é um filme, não. Se isso aqui fosse um filme, eu acho que só um idiota pararia pra assistir. Terminei. Cadê os cálculos, mano? Caramba, vai corrigir na hora? O cara acertou tudo sem cálculo nenhum, né, cara? Já tive professor que não deixava, não, mano. Tinha professor que dava meio ponto sem cálculo. Quem é mais inteligente? Um aluno que decora tudo que tá escrito no livro e tira 10 numa prova? Ou um aluno que cria um dispositivo pra explodir todas as privadas da escola? Bem pensado. É uma boa questão. Caramba, que coisa linda, velho. Tô comendo o véio. E é isso, dudes. Para com isso, cara. Nem tudo vale pelo iPhone. E o bom é que nem dá pra saber, né? Tipo, provar que foi o molecote lá. Vai ser assim quando tu botar no meu peidante? Vai fora, doideu, hein? Foi o melhor ano da vida dele, cara. Teu filho explodiu todas as privadas da escola. Olha que fo... Tem aluna grávida? Tá parecendo escola pública, velho. O Luciano gosta de lamber o saco dos outros. Ixi. E algo me diz que ele vai se dar bem com o novo diretor. Não, mano. Aí não. Seus filhos vão estar seguros e salvos. Não, mano. Não, por favor. Por que eu não consegui ficar com a menina que eu gosto desde terceira série? Você nunca comentou isso, cara. Eita. Caramba, moleque, se deu bem ainda. Danilo Gentil e seu charutão de sempre, cara. Não consegue viver sem, né, mano? Fábio Porchato? Raul Geizola? Danilo confirmou continuação na faculdade? Ah, não, mano. E aí, cara. Pra deixar oveletor. E aí, cara.